Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Radzi e hoje estamos aqui para mais um vídeo, um vídeo meio diferente no canal porque eu tô entediado mesmo e vamos fazer um vídeo diferente que, na verdade não é porque eu tô entediado não, é porque eu dei vontade de fazer vídeo ruim, hoje o vídeo é meio ruim, meio bosta, talvez. Hoje vamos reagir aqui, reagir e comentar alguns vídeos aí de propaganda de jogos de celular, jogos mobile, é cada coisa maravilhosa que aparece na minha timeline no Facebook e eu só vou salvando com esse incrível projeto de mostrar essas coisas pra vocês. Hoje vamos mostrar aqui as coisas mais maravilhosas do mundo mobile, da Interab, dos jogos mobile. Eu peço aí então que você se sente confortável aí, faz quando você está sentado aqui comigo e vambora, vambora nesse SBR ver videozinhos de celulares. Eu falei que talvez esse vídeo seja um vídeo bosta porque eu não sei nada pra fazer, mas na verdade é mentira porque eu tô já há meses aí juntando material desse tipo de anúncio que aparece pra mim e com a ideia de fazer esse vídeo. Então a ideia bosta vem desde muito tempo atrás. Primeiro aqui nós temos o jogo chamado Mafia City. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que tá escrito mais divertido que GTA. Possivelmente o jogo é mais divertido que GTA. É, vamos ver. Eu acho que não é não. O cara deu um berrão no início que eu... Pera aí, o cara tá segurando a bunda, não sei se ele tomou um tiro na bunda e tem uns policiais atrás falando parada, não se mova. Level 30, chefe. Aí parou um level 5 capanga, problema é pra pedir informação. E aí você tem a escolha. É incrível, cara, como esses jogos de celulares estão extremamente avançados, ó. Você já tem escolha as coisas que pra mim só tinha em jogos níveis AAA aí. E aí você pode escolher se você quer entrar ali no carro do desconhecido ou se você não quer entrar. O interessante é que o jogo mostra que ele é level 5 capanga aqui, né? Então como que ele é um desconhecido se ele é um capanga? Mas, interessante. É uma escolha que você vai ficar duvidando aí por sua vida. Se você parar de jogar aqui, se você parar de ver esse vídeo aqui, provavelmente você vai ficar à noite pensando qual escolha eu deveria fazer. Entrar no carro ou fugir andando com um tiro no cu? Ah, o jogo ainda te dá uma lição de moral. Você não deveria acreditar em estranhos. Olha que mensagem bonita. Você foi preso porque você entrou num táxi. Eu não sei porque o táxi parou a princípio, né? Se tiver um cara correndo com um tiro na bunda e polícia correndo atrás, a última coisa que você vai fazer se você dirige um táxi é parar pra dar carona pro cara que tá correndo. Mas o cara foi preso. Eu quebrei a cara no vídeo aqui que eu estava reclamando. Teve um outro plot twist. É incrível. Olha o nível, cara, disso aqui. Teve um outro plot twist. Eu aceitei a carona do estranho, né? E eu zoei por isso. Falei, pô, fui preso. Mas, na verdade, o estranho era um capanga disfarçado. Isso acontece muito na máfia. E eu acredito que muitos filmes da máfia aí que tem essas pessoas que funcionam como capangas possivelmente se inspiraram nesse jogo aqui, Mafia City, né? Que é melhor que GTA. E eu estou começando a acreditar que sim. Bem, vamos pra próxima merda aqui. Mano, eu salvei aqui os bagulhos no meu Facebook, mas eu salvo outras coisas também, mano. É incrível como que só salva o vídeo lixo. Meu Deus. Temos aqui um chamado Game of Sultans. Parece bom. Esse aqui é um jogo que inspirou muitos RPGs, pelo visto. Você começa com a mulher com um bebezinho, né? E aí você pode escolher como treinar o seu bebê. Olha que incrível. E as escolhas que o jogo te dá pra treinar seu bebê. Você tem um bebê de dois meses de idade. O que você vai fazer? Você vai dar mamadeira? Você vai dar biscoito do Shrek pra ele? Ou você vai dar uma torta, um empadão pro bebê, né? Isso que mostra que como você é um ótimo cuidador de bebês. E é rápido que você vai dar pra ele, né? Uma empada. E aí você pode escolher também a vida do seu próprio filho. O seu filho quer ser jogador de futebol? Seu filho vai ser ou estudioso ou um assassino. Que eu acho que é isso que significa essa faquinha que tá aqui. E você vê como a galera que faz o marketing disso aqui são muito inteligentes. Eles não mostram qual foi a escolha. Se o filho vai ser um estudioso ou se ele vai ser um desgraçado, um assaltante desgraçado. Ele não mostra. Ele deixa assim, você falando. Caramba, mano. Eu preciso realmente baixar esse jogo pra saber o que vai acontecer. Muito interessante. Promissor. Vou baixar depois e comprar esse jogo aqui. Opa, esse aqui parece ser promissor. A gente tem um aqui de Bleach. E Bleach é shonen, né? Porradeiro. Protagonismo, personagem. É todas as raças possíveis do anime. Então provavelmente esse aqui é porradeiro. E olha, aqui a gente tem uma coisa que claramente aparece em Bleach, né? Que são duas personagens que tem poderes, mas estão com medo da chuva. E você tem que escolher se você quer ajudar a garota bonita ou a garota tímida. Interessante. Ele escolheu a garota bonita, né? A garota bonita. Inclusive essa garota aí que se você procurar é o que mais tem. Então é óbvio que ele ia escolher ela pra depois acessar e homenagear essa garota. Muito interessante aqui. E é um jogo também de escolhas, né? Bem interessante porque isso é uma pegada de Bleach mesmo, né? Você é meio merda. Esse anúncio me pegou de surpresa. Esse jogo eu vou baixar ele agora. Mano, eu em toda a minha ignorância achei que o cara tinha escolhido a menina apenas por causa da aparência dela. Apenas porque ela é uma menina peitu... Apenas porque ela era uma menina bonita. E cara, não. Ele preferiu escolher a Rúquia. Por mais que ela não tenha nada de atributos assim, seja uma tábua. Ele escolheu ela e deixou a menina com o guarda-chuva e foi andar com ela na chuva. Olha, o cara foi sensacional aqui. Ele mostrou o verdadeiro amor pela garota. Eu só não entendi porque ele deixou o guarda-chuva com a outra. Se ele não gostava da outra, é melhor ele ter deixado ela na chuva, né? E andar no guarda-chuva com a garota que ele gosta. Mas eu fiquei impressionado. Eu acho que Blitz deveria se inspirar nisso aqui porque eu achei realmente muito bonito. O cara tá dando um mijão. O cara tá no mictório dando um mijão. Chega uma menina com o bebê no colo e se arrasta no chão do banheiro. No chão do banheiro. Com o bebê no colo. Eu não sei qual que é o tara desses propagandas em jogos de celular. Sempre tem uma escolha dentro do jogo, tá ligado? Provavelmente se você for baixar o jogo, o jogo nem tem nada pra você escolher. Mas nas propagandas tem escolha. E aquela pergunta, senpai, você vai nos abandonar? E aí você pode escolher se você quer abandonar ela ou não. Na verdade é uma decisão muito difícil na hora que você tá mijando o sábado de fazer. Eu não entendi porque ela não poderia esperar lá fora, né? Pra poder perguntar isso pra ele. Mas tinha que ser quando ele tava mijando. E uma pergunta curiosa. Que esse jogo aqui é baseado no Japão, né? Mano, japonês faz... Tipo, japonês jovem faz sério. Porque eu nunca ouvi caso de japonês engravidar na adolescência. Vocês já viram falar disso? Só que... Na vida real não tem isso, cara. Ela ainda agarra a perna do cara. Sai daqui, mano. Eu vou comprar cigarro e não vou voltar nunca mais. Esse filho não é meu. Eu te conheci na internet. Com certeza esse filho não é meu. O nome do jogo é Girls X Battle 2. Deixa eu ver aqui, cara, essa página. Primeiro que se fosse aqui o jogo, não tem nada a ver, cara. Olha isso. É a mina com a espada. O que isso tem a ver com a mina bebendo mictório, velho? É aquele tipo de joguinho que a menina veste uma armadura. A armadura não tampa os peitos. Não tampa. Sendo que é importante a armadura proteger o coração, né? Mas o que tá em cima do coração tem que ser mostrado. Então entra num dilema que... Vamo pro próximo. A gente tem mais um de Mafia City. Meu Deus. Ai, Mafia City. Vocês e seu time de marketing. Eu fico imaginando assim que o cara fugiu e tinha um penhasco pra ele pular. Ele decidiu pular e caiu na frente, coincidentemente, de um cofre. Que porra de level design é esse? Ele pulou do penhasco. Ele caiu na frente de um cofre. O cofre tava aberto. Dane-se a lógica da vida. O cofre tava aberto. Entrou e virou level 60 boys. Olha que incrível, cara. Automaticamente, você entrou no cofre e você virou boys. Leva 60 boys. Virou level 60, chefe. E automaticamente, depois de um tempo, ele ficou doente, né? E aí, se você for ver aqui na cerimônia dele, é muito interessante como ele entrega a casa pra sua esposa. Não um documento da hipoteca. Ele entrega uma miniatura da casa. Eu só fico pensando assim, esse cara deve gostar muito de dinheiro, né? Porque ele tá na cama morrendo. Só que, tipo, ele tá morrendo de terno. De terno. Já tá arrumado pro enteiro. Dali, ele já vai logo. Fala, vambora logo. Já tô com pressa aqui. Cheio do dinheiro ali. Passa a casinha pra esposa e falece. Esse é um objetivo de vida, meu. Porque eu acho que a gente não tem que ficar enrolando pras coisas. Você já vai morrer? Já se arruma. Já fica arrumado e vai. Acabou. É aqui que o jogo nos mostra essa lição aqui. O Mafia City. E tá de parabéns. Então, guys. Esse aqui é o vídeo. Bem bosta. Espero que vocês tenham gostado. Talvez. E se vocês quiserem, sei lá, véi. Me mandar mais coisas. Não ficar tão merda assim. Eu posso fazer uma parte doida disso aqui. Sei lá. É a vida. É a vida. Enfim, espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Das propagandas de Mafia City. Bem legais. É isso aí, guys. Grande beijo, grande abraço. É nóis. E fui. Rá, pá, pá.